Olá a todos Entrou agora essa caixa amplificada aqui na eletrônica Eu já reparei ela em outros momentos Já faz bastante tempo que eu consertei essa caixa Agora não faz muito tempo que eu fui fazer uma vistoria lá que não tinha defeito exatamente na caixa Era uma questão dos drivers E agora ela voltou Não em garantia, claro, é outro defeito Com esse problema aqui, vou mostrar pra vocês aqui Vou ligar o microfone Está distorcido Inclusive ele pensava que era o drive Eu vou fazer a verificação E outra coisa que ele disse que ela está dando choque Aí você sabe como a gente resolve isso A gente vai lá Aqui Quando está dando choque, você pega, você investe Tira o plug Faz 180 graus e coloca nessa posição que o choque para Só que ele diz o seguinte Que quando eles mudam de lugar, levam para outro lugar E não está feita a ligação do jeito certo Não dá pra fazer a inversão E fica dando choque São dois problemas Esse do som que você ouviu E esse fator de dar choque Vamos examinar E parece que é problema só aqui no Nos contatos Heide Os conectores Heide Aqui Eu ouvi aí Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui foi o reparo que eu fiz nela Já faz mais de ano mesmo Ela foi levada a uma oficina Aí no intercurso do reparo na outra oficina O cidadão fez aquele problema Das placas de dupla face Ele rompeu a ilha de conexão O túnel de conexão Entre as duas faces Que tem ali Do relé Tá vendo lá Aí então Desculpe Aí então Não soldava na parte de baixo O relé Não entrava em contato na parte de cima Aí eu peguei O relé dele é original Esculhambor Aí eu coloquei esse outro relé aqui Olha Fiz a Adaptação E ele tá rígido Ele tá bem resistente aqui Pra poder Ter contato na parte superior Que antes eu não tinha como fazer essa soldagem Então esse foi o conserto que eu fiz E nunca deu problema isso aqui Haviam queimado os quatro resistores Olha Eu troquei os quatro resistores O amplificador eu tô vendo que ele não tem problema Eu tô com problema aqui de pré Ou nesse contato Heide aqui Nesse cabo Conectores Heide Então foi esse reparo que eu fiz nela Nunca deu problema Do conserto que eu fiz Agora ele interpreta Que tá dando choque Vou verificar se é alguma coisa aqui Aquele capacitor Que joga o sinal Do terra Isolado Para o terra não isolado Existe um capacitor Que faz esse elo E ali naquela plaquinha Lá embaixo Do transformador E vou fazer Essa análise Mas eu tô aqui Ó Ó Tem que ser aqui Vamos fazer o reparo Desse Conector Certo ou errado Certo Seria trocar tudo Mas não é simples assim Achar Esse tipo de conector Exatamente do mesmo jeito Que está aqui Seria uma coisa de A pena na fábrica Aí então a gente vai reparar Para poder resolver O problema do cliente Ele quer solução Tirando aqui Para não quebrar Isso aqui Que é parecido Com baquelite Não é baquelite Mas é bem parecido Se você recordar Uma caixa Se eu não estiver enganado Foi stunner Que eu consertei Aí tira isso aqui Eu tiro tudinho E dou tensão na mola É isso que eu vou fazer Eu vou mostrar apenas alguns Que vai demorar muito O vídeo vai ficar muito longo Eu tiro isso aqui tudinho E dou tensão na mola Tirei Me furei Agora vamos Eu vou tirar apenas um Para mostrar para vocês O que é que eu faço Que eu não vou Filmar tudo Espero que a Filmagem ajude Você a ver Tiro O contato Vou colocar o fundo aqui Olha Está vendo aqui A tensão da mola Ela joga para cá Para baixo Aí o que é que eu vou fazer Eu vou dar mais tensão Na mola Olha aí Deu aí Aí coloco de volta lá Isso eu vou fazer em todos De um por um Eu vou fazer em todos Não dá de lado agora, ah esse aqui eu já fiz tá, eu dei atenção na mola, já que que foi que eu fiz aqui de errado, aqui, botaram dois aqui ó, não esqueça que cada mola dessa aqui tensiona pra lados opostos tá, acho que é bom a gente marcar onde a gente começa pra não ficar com essa insegurança se fez ou não, determinada sequência, se a câmera não ajudar, eu faço uma visualização aqui ó por dentro, se a mola tiver bem no centro de cada quadradinho, significa que todos foram tensionados, deu pra você ver, na hora de travar, eu puxei um pouquinho mais pra dentro, empurrei na verdade um pouquinho mais pra dentro, pra não repetir os mesmos contatos, há uma sobra aqui, quando não há sobra a gente não tem saída, mas eu coloco duas peças metálicas assim pra que a pressão do alicate seja homogênea e ela feche de forma igualitária, todos recebam a mesma tensão ao mesmo tempo, deixa eu ver se já tá na distância, quando começar não dá pra voltar atrás, dá mais uma pressão aqui, vou começar é só pra dar certo, escolhe aí né, duas peças metálicas que lhe sirva pra esse propósito, coloca no meio, aqui ó, pegou no meio, aqui, deixa eu ver se tá tudo certo, se tem que apertar já era, opa, 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 deu um erro aqui, por isso volta, tem que ficar bem retinho aqui, aí, tá, 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 tá está aqui agora a tensão da mola está bem eficaz a gente vai testar é uma coisa bem feita que dificilmente entre em curto um outro porque ele não fica exatamente paralelo ficam assim forma de serra fazendo um triângulo olha entendeu vamos aqui colocar testar na sua frente se ainda tiver problema esse daqui vou ter que fazer apenas a tensão da mola no de baixo não vai dar pra fazer esse desconto aqui deixa eu ver tem uma sobra aqui né eu vou considerar se ainda der problema eu considero a questão vamos ligar o aparelho novamente microfone oi 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 som ainda temos problemas só que não é mais aquilo aqui ó é na placa ó pode ser no potenciômetro o gnd pode estar quebrado vamos verificar vamos examinar tem que ser aqui o problema tem que ser mau contato olha tirei desmontei tirei fora e parou o problema pode ser alguma coisa que esteja encostando até pensei que talvez fosse essa esse alumínio aqui estãochinense oi que que estivesse encostando na placa oi 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 shout oi asum tan um deus oi oi os não tem nada a ver com isso aqui ó oi 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 e oi 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 Parou o problema. Tirei da posição aqui do painel. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo que eu fiz nesse conector aqui. Nesse do meio, olha. Eu imagino que essa folha de alumínio aqui poderia estar encostando. E quando eu tirei, parou. Eu não gosto desse tipo de situação assim que a gente não identifica com precisão. Mas eu vou repetir aqui o procedimento, tá? Eu não vou filmar essa parte. Porque é a mesma coisa da outra. Olha, eu consertei. Fiz todo aquele processo que você viu nesse aqui. E o Jumozão deu uma errada. Tivei que fazer um grampo aqui pra recompor a pressão do conector Raider. Agora vamos... Esse aqui eu usei esse fio aqui, olha. Faz um desenho aqui. Porque além de... Se ele tivesse apenas encaixado seria fácil. Mas ele tava com uma cola. Aí a cola travou e quebrou. Mas tá aí, resolvido. Vamos fazer a ligação de volta. Após o procedimento... Olha aqui o jeito que eu dei. E olha o jeito que eu dei também aqui. Era aqui mesmo o problema. Olha como tá o som. Oi, som. Oi, oi. Oi, som. Era um mau contato aqui mesmo, nesse conector. Nesse. E nesse aqui de baixo. Onde eu fiz o grampo. Atenção, som. O som está limpo. Isso aqui é pra garantir que o conector não saia daí. Dois lacros. Agora eu tenho que trabalhar aqui a parte da isolação. Ele disse que tá dando choque. Eu notei realmente que é uma fuga. Possivelmente é aquele capacitor. Aquele capacitor pra desviar possíveis transientes, possíveis ruídos para o terra da rede. E a parte ruim desse... Eu até gostei desse amplificador aqui, do jeito que ele é montado. Mas a parte ruim é essa aqui. Pra chegar nessa placa aqui, eu tenho que tirar esse transformador. Pra tirar esse transformador, eu tenho que tirar esses dois parafusos aqui, ó. Que eu tenho aqui. E outro bem ali, ó. E eles só saem se sair o dissipador. Pra sair o dissipador, eu tenho que desconectar toda a placa aqui. Outra opção é tirar o próprio transformador por esses parafusos aqui. É esse que eu vou fazer. Não vou me dar todo esse trabalho, não. Vou tirar só o transformador. Que eu tô vendo que ele sai por aqui. Aí eu tiro todo o transformador, tiro fora e trabalho a placa aqui. Vamos lá. O teste de isolação está tudo em ordem. Não tem nada de errado. Olha aqui. Olha o multiteste. Aqui são... Os dois contatos do plug. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Tá, esse aqui é um. E esse aqui é o outro. Quando liga a chave. Porque a resistência é baixa do transformador. Bem, tá aí. Agora, se eu fizer o contato daqui pra cá. De forma direta não dá nada, olha. Nem do outro. Do terra também não dá nada. Porque esse terra que tá aterrado aqui é a carcaça, ó. Tá? Na escala de 20 MB. Aqui 20 MB. Faço aqui o teste. Também não dá nada. Então, o que que tá acontecendo aqui? Isso tá sendo transferido ou via placa. Que é um pouco difícil, mas como eu falei, é possível. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse contato direto aqui. Vou colocar um capacitor de baixo valor e alta insolação. Vou fazer isso. Olha, eu decidi fazer assim. Colocar o terra via capacitor. Porque as coisas que mais podem ser captadas e jogadas por terra são de alta frequência. Então, eu coloquei um capacitor de 10 NF aqui. Que se a coisa estiver acontecendo por aqui, isso aqui já será um grande bloqueio. Tá? Vamos fechar. Tá aqui o transformador. Teve que sai inteiro, olha. Bem, essa isolação ela vai resolver parcialmente o problema. O que vai resolver definitivamente o problema é ele usar cabo tripolar com fase neutro e o terra. Vai continuar dando choquezinho aqui, pequeno. Mas o que vai resolver o problema dele mesmo é se ele fizer a instalação elétrica correta dele lá. Porque aqui é o problema de isolação de enrolamento mesmo, de esmalte. Não é algo assim que seja um defeito. Porque a fábrica resolve isso oferecendo o terceiro ponto do contato para a energia. A fábrica resolve esse problema. Que a isolação pode não ser das melhores, então ela resolve esse problema oferecendo o terceiro ponto dos contatos de energia elétrica. E se a pessoa não resolve, a fábrica fica isenta da culpa. Porque o certo seria a pessoa ter o aterramento dela. Por questões de isolamento mesmo, de verniz aqui. Mas no mais, querido, o amplificador está consertado. Oi, som. Oi. Atenção. 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 Oi. O som que vem do céu. Falado pela igreja aqui na terra. Atenção. Um, dois. Alô, som. Alô, som. Um, dois. Teste. Goteje a minha doutrina como chuva. Destilhe a minha palavra como o orvalho. Eu vi que o problema básico era aqui. Alguns percalços, mas foram resolvidos. Eu coloquei esse lágrima para não ficar vibrando mais. Não se iluda. Fiz tudo aquilo que você viu. Fechei a caixa. Agora... Oi, oi, oi. Oi, eu tenho perdão. Oi, oi. Isso acontece em eletrônica. Vamos trabalhar. Distorcido. Ah, ah. Olha só, tive que trocar. Alguém colocou o super bonder aqui e não deu para recuperar. Eu troquei essa peça aqui. Vamos encaixar e esperar que se resuma isso. O que ocorre? Depois de tudo que eu fiz, eu estou vendo o seguinte. Esses integrados aqui estão esquentando um pouquinho. E está meio confuso a leitura de tensão. Eu vou trocar de dois. Só que é uma coisa esquisita porque ele funcionou e depois voltou dar o problema. Como eles estão esquentando, eu vou trocar. É o 5532. O 4558 está aqui. 56. Até o TL072 dá. Vou fazer a substituição desses dois. A gente está gravado aqui. Esse daqui está frio. Estão normais. Agora esse daqui estão... Estão estranhos as tensões nele. Eu já tirei o suspeito. Eu estou substituindo por outro. Substituir. E não é. Oh, oh, oh. Continua distorcido. Oh, 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 oh. O que será? Meu querido, deixa eu lhe mostrar o defeito. Deixa eu ligar aqui para não dar problema. Olha para esse capacitor aqui levantado bem. Deixa eu ver a posição dele. É o C25. Está de cabeça para baixo o número 25. C25, está vendo? Ele está com problema. Eu levantei ele. Na verdade, primeiro eu o aqueci. Aí ele deu um sopro. O amplificador deu um sopro. Agora eu vou tirar e testar para ver o comportamento dele no teste. Mas o aparelho, olha. Eu vou ligar. Lembre-se que eu fiz tudo isso. Eu troquei integrado. Troquei a sequência dos três reguladores. E o cliente está aqui só me olhando. Batei o relê. Oi, oi. Está aí. Está sem o capacitor no lugar. Tanto trabalho só para isso aqui, olha. Tanto trabalho só para isso aqui, olha. Foi, 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 foi. Graças a Deus. Atenção. O som que vem do céu. Boa sorte pra você